Desconfiei o meu destino Desenho sendo irreal Os nossos planos mais bonitos Hoje ficaram tão lá atrás É que talvez a gente tenha a vida inteira Mas talvez é um vazio, uma besteira E eu já nem sei mais Você se foi e eu virei Um vazio de alguém Uma metade qualquer De uma música sem começo Já nem sei pra onde foi nosso final feliz No começo sei que não foi nada disso Que a gente fez Desconfiei o meu destino Mesmo ele sendo irreal Os nossos planos mais bonitos Hoje ficaram tão lá atrás É que talvez a gente tenha a vida inteira Mas talvez é um vazio, uma besteira E eu já nem sei mais Você se foi e eu virei O vazio de alguém Uma metade qualquer De uma música sem começo Eu já nem sei pra onde foi nosso final feliz No começo sei que não foi nada disso Que a gente quis But no começo sei que não foi nada才 Isto é o suficiente Eu finalmente sei que não foi nada 2